Papai, faz um binóculo pra mim? Com conexões de PVC? Só se for agora! E só precisa desses itens aí! E o mais legal, são super baratos! Com um pedacinho de tubo, vamos juntar esses dois T's nessa posição. Aí é só juntar as buchas nas pontas. Já tá quase pronto, mas eu pintei com spray grafite pra ficar mais bonito. Olha só que legal! Só um detalhe, como não tem lente, as coisas não vão ficar maiores. Mas tudo é possível no mundo da imaginação! Tá chegando de pertinho, papai! Se você colocar um pedacinho de celofane no encaixe dos tubos... Agora eu tenho visão infravermelho! É isso aí! Um abraço e tchau!